A humana me adotou achando que eu ia caçar as baratas da casa, ou coitada, se enganou, sou um gatinho Nutella, que só come sachê de salmão e ração super prêmio, acha que vou sujar minhas lindas patinhas caçando essas bichas nojentas, caçar, isso não faz parte da minha rotina, a humana que lute. A humana me adotou achando que eu ia caçar as baratas da casa, ou coitada, se enganou, sou um gatinho Nutella, que só come sachê de salmão e ração super prêmio, acha que vou sujar minhas lindas patinhas caçando essas bichas nojentas, caçar, isso não faz parte da minha rotina, a humana que lute. A humana me adotou achando que eu ia caçar as baratas da casa, ou coitada, se enganou, sou um gatinho Nutella, que só come sachê de salmão e ração super prêmio, acha que vou sujar minhas lindas.